Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pica-Pau para conversar com vocês a respeito da dinâmica, a respeito de forças, a respeito de vetores e exatamente o dia de hoje a gente vai trabalhar a soma e a subtração vetorial. Coloquei ali soma e ou subtração porque você pode ter numa mesma equação, num mesmo momento, processos de soma e de subtração, ou só soma ou só subtração, enfim, soma ou subtração vetorial exige método, exige procedimento. Vamos começar? Beleza? Preparados? Então olha só, moçadão, para começarmos a falar de soma e subtração, então vou colocar aqui para vocês o método da poligonal. Opa, o que é isso, né velho? Então eu quero somar todos esses vetores, desejo então fazer uma operação com todos eles, V1, V2, V3, V4, V5. Como é que eu desenvolvo uma operação para somar vetores? Vamos lembrar que quando você está somando vetores, você não está somando só os valores, certo? Só os módulos, você está tendo que somar o quê? Você está tendo que somar direção e sentido também. Mas como é que eu somo vertical com horizontal, Pica Paulo? Ah, é fácil, né cara? O cara fala assim para mim, poxa, vertical com horizontal dá diagonal. Ah, mais ou menos essa ideia, é mais ou menos essa ideia, entenderam? Pô, peraí Pica Paulo, não entendi, justo, não entendeu? Tem dificuldade? Meu amigo, vou te ajudar, está ali ó, método poligonal, primeiro método de operação de soma de vetores, tá joia? Como que a gente vai proceder a esse método? Eu vou movimentar aqueles vetores de forma que eu faça uma fila indiana de vetores, mas sem que haja perda, perda, perda das características desse vetor. Eu não posso perder características do vetor. O vetor tem módulo, o vetor tem direção, o vetor tem sentido, o vetor é horizontal, ele tem que continuar horizontal. Ah, o vetor é horizontal, eu coloquei ele meio inclinado. Não pode, cara, tá? Você afetou, você mudou o resultado. Então, meu amigo, eu vou proceder isso primeiro, pensando o seguinte, não posso perder as características do vetor. Então, eu vou movimentar o vetor sem que ele perca as suas características. Então, olha lá, sem que haja perda das características. Vamos colocar isso então para vocês da seguinte forma, vou proceder ali uma operação. Ó, V1 mais V2 mais V3 menos V4 mais V5. Então, eu estou fazendo ali um processo, fazendo uma brincadeira com vocês, onde eu vou fazer somas e subtração. Fechou? Então, já comecei colocando o vetor V1, está ali embaixo. Representei o mesmo vetor V1 lá embaixo. E, a partir dali, agora eu vou começar a colocar os outros vetores. Como que eu procedo à colocação? Então, eu vou transportar o vetor sem que ele perca as suas características. Fechou? Então, olha só, colocar o vetor V2. Está vendo? O vetor V2, do jeito que ele está aqui, representado lá embaixo. Ah, Pica Palma, mas eu vou colocar sempre a traseira de um vetor na ponta do outro vetor. Justo. Então, bundinha de um vetor na pontinha do outro vetor. Ah, Pica Palma, então beleza. Eu vou pegar, então, a traseira do vetor V2 e colocar na ponta do vetor V1. Justo. O mesmo eu vou fazer para o próximo vetor, o vetor V3. Vou pegar a traseira do vetor V3, a bundinha do vetor V3 e colocar na ponta do vetor V2. Sem que ele perca as suas características. Quais? Cara, o vetor V3, ele está inclinado para cima, então eu vou levá-lo do jeito que ele está e colocar a traseira dele na ponta do vetor V2. Ah, então, moçada, representando ali, ó, V3. Do jeito que ele estava lá em cima, representei ele ali embaixo. Tá ok? Então, transladei, modifiquei, andei com o vetor V3 do jeito que ele é, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, colocando a traseira do vetor V3 na ponta do vetor V2. E na sequência, qual que é o vetor V4? Não, Pica Palma, você desenhou errado. Não desenhei errado. Veja que eu estou trabalhando com quem? Com menos V4. Quem que é o menos V4? É o vetor oposto de V4. Certo? O sinal negativo, o que ele faz com uma grandeza vetorial? Inverte só o sentido, muda só o sentido. Se estava para um lado, inverte o sentido, passa a ter o outro lado. Ok? Então, poxa, o vetor V4, ele é vertical, tem direção vertical e sentido para baixo. Quem vai ser o menos V4? É um vetor que vai ser vertical, só que para cima, sentido oposto. Legal? Então, o menos V4 é um vetor vertical para cima. Então, a bundinha do V4, eu vou colocar na pontinha do V3. Só que, como ele aponta, o menos V4 aponta para cima, então, olha lá, representado ali para vocês. Com a mesma direção do V4, só que sentido oposto de V4. Está aí, menos V4. Agora, falta o V5. Então, colocando V5, está lá, V5. Cara, o que é essa fila que eu fiz aí? Essa fila, moçada, é a soma vetorial pelo método chamado poligonal. A função, a finalidade, é você montar um polígono. Mas o polígono está aberto. Está aberto por quê? Porque você fecha esse polígono com a resultante. Mas, fica, Paulo, se ele se fechar sozinho, significa que não tem necessidade de resultante. A resultante vai ser zero. Tudo bem? Então, opa, sobrou um espacinho, vou desenhar, então, ali uma resultante. Não sobrou espaço, então, é que a resultante é igual a zero. Então, no caso do nosso desenho, esse polígono só vai se fechar se eu desenhar ali uma seta resultante. Então, vamos desenhar a resultante. Está lá, o vetor resultante ou o vetor soma. No caso, ali, a soma de todos aqueles vetores, eu chamei de S1. Então, fechei o polígono com o vetor S1. Repare que o vetor soma é o único vetor que é contrário. Ele começa a partir do primeiro vetor, então, fica bundinha com bundinha ali no primeiro vetor, e aponta para o último vetor, pontinha com pontinha. Indicando para você o seguinte, olha, é de onde começa apontando para onde termina. Então, esse é o vetor soma. E esse vetor soma, você fala assim, cara, é difícil determinar o seu tamanho, né? Vou te dar uma dica, cara. Sabe o que é muito legal? Você vai perceber que muitas vezes o cara vai fazer esse desenho no papel quadriculado para você. Por quê? Porque no papel quadriculado você pode imaginar aquele vetor soma como uma hipotenusa de um triângulo retângulo que você cria. Olha só, vou colocar ali, imaginei um triângulo retângulo com catetos C e cateto B. Legal? Ora, aí você fala assim, pô, agora tudo bem, né? Se eu estou num papel quadriculado onde eu tenho o tamanho das quadrículas, né? Que eu sei o tamanho das quadrículas, eu posso determinar esse vetor soma, né? E aí eu faço lá, hipotenusa, que é o vetor soma ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Ô cara, então trabalha ali, né? O Pitágoras resolvendo, determinando o módulo do vetor soma. Cuidado, o vetor soma então não é só somar os valores dos vetores, não. É toda uma metodologia. E qual a metodologia? O que nós fizemos aqui, né? Bundinha na pontinha. Então vai somando os vetores, respeitando suas direções, seus sentidos, unindo a traseira de um vetor com a pontinha do outro vetor. E aí você forma uma figura, um polígono, ok? No caso aí o resultado, chamando o vetor soma ou vetor resultante. Esse método então, mostrado, método poligonal, extremamente eficiente para somar múltiplos vetores, vários vetores, muitos vetores ao mesmo tempo. Tá joia? Agora, existe um método, é muito eficiente para somar apenas dois vetores, que é o método chamado, então, método do paralelogramo. Ou, cara, tem um corpo sujeito a dois vetores. V2, V3, tá ali, tá ok? V1, V2, enfim, vetores, tá ok? Dois vetores que estão atuando sobre um corpo. Agora, eu te digo o seguinte, tá ali, diante daquela situação onde o cara pode, num texto de exercício, e falar assim para você, ó cara, você tem dois vetores que são concorrentes e coplanares. Concorrentes, disputam o mesmo ponto. Coplanares, estão no mesmo plano. Como é que eu somo eles? Tá, método do paralelogramo, criar uma figura de lados paralelos, ok? Como que eu crio uma figura de lados paralelos com esses dois vetores? Esses dois vetores serão lados do paralelogramo. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Traçar paralelas a esses vetores. Uma paralela ao vetor V3, uma paralela ao vetor V2. Tá joia? E ao fazer isso aí, olha lá, paralelas, ou, cara, uma paralela ao vetor V3, passando pela ponta do vetor V2. E uma paralela ao vetor V2, passando pela ponta do vetor V3. Ó, juntando essas paralelas, né, cruzando essas paralelas, eu tenho, então, para onde vai apontar o vetor resultante ou o vetor soma, ok? Porque, Paulo, tanto faz o nome, soma ou resultante? Sim, soma vetorial ou resultante vetorial. Tá ali. Ô, que legal! E para isso, agora eu posso, tenho a possibilidade de determinar o tamanho daquele vetor soma. Como que eu faço para determinar o tamanho daquele vetor soma? Muito bom! Primeiro que eu vou precisar ali de um ângulo, o ângulo entre os vetores. Tá joia? No caso ali, um ângulo alfa. Esse ângulo alfa entre os vetores, se igual a 90 graus, se o ângulo entre os vetores igual a 90 graus, você está aí com uma maré de sorte. Você vai calcular apenas usando o Pitágoras. Porém, se o ângulo entre os vetores for diferente de 90 graus, eu tenho aqui uma adaptação da lei dos cossenos. Então, olha lá, é um Pitágoras turbinado. Repare que é um Pitágoras mais 2 vezes V2, V3, cosseno de alfa. Tudo bem? Então, uma adaptação. Você fala assim, mas eu estudei a lei dos cossenos e o sinal era menos. Concordo com você. Concordo com você. Mas, para trabalhar com o sinal menos, você não trabalharia com aquele ângulo alfa. Você trabalharia com o ângulo de face ao lado que você quer determinar. Tudo bem? Então, moçada, aqui eu estou trabalhando com o suplementar. Então, no círculo trigonométrico, eu vou ter mudança do sinal. Opa! Ô, cara! Tá lá. Então, ângulo alfa, se 90 graus, Pitágoras. Se diferente de 90, quanto diferente de 90? 89. 100. 180. 0. Ok? Então, para ângulos diferentes de 90, lei dos cossenos. Ok? Método paralelograma. Extremamente eficiente, rápido para dois vetores. Show? Muito bem, galera. Agora, você fala assim, e se eu tiver um vetor cuja direção é ruim de trabalhar? Cuja direção não é nem horizontal, nem vertical, ou cuja direção não está na direção do movimento, está perpendicular ao movimento. Como é que eu faço quando isso acontece? Então, eu te proponho o que? A gente decompor o vetor. Ok? Separar aquele vetor em partes, de forma que as partes representem o vetor. Como é assim? Então, decomposição vetorial representa ou indica o que? A possibilidade de você separar o vetor em duas partes. Então, uma direção perpendicular, uma direção tangente. Uma direção Y e uma direção X. Show? Tá bom? Como que eu faço isso? Projetando sombrinhas do vetor sobre os eixos. Então, eu vou projetar uma sombra daquele vetor sobre o eixo X e uma sombra desse vetor sobre o eixo Y. Ao fazer essa projeção, repare ali comigo. Então, olha que legal, apareceu ali um pontilhado para te indicar onde que o vetor vai projetar sobre o eixo X, onde que o vetor vai ser projetado sobre o eixo Y. Tá, projetei. Então, aquele vetor V, ele pode ser substituído por duas componentes. Uma componente na direção X, uma componente na direção Y. Ok? E, daí, o VX e o VY, as componentes X e Y podem ser determinadas. A componente ali, o VY, como é que eu posso determiná-la? Então, usando trigonometria. Daí, porque essas projeções são chamadas projeções ortogonais. Eu formo triângulos retângulos. Então, a projeção sendo ortogonal, eu crio um triângulo retângulo, onde eu tenho o vetor V como hipotenusa, o VX como um cateto, o VY como outro cateto. E aí, olha só. Usando trigonometria. Seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa. Mas quem é oposto a alfa? Ah, porque é um pontilhado ali, verdinho. Aquele pontilhado ali. Mas aquele pontilhado, moçada, tem o tamanho de VY. Por isso, fica VY dividido pela hipotenusa. Qual é a hipotenusa? Qual é o maior lado desse triângulo envolvendo o alfa? O maior lado, a hipotenusa é V. Então, fica VY sobre V. Passando V para o outro lado da igualdade, fica uma multiplicação. Então, V seno, trocando de lado. Então, eu tenho aí, moçada, que a componente VY representa o quê? V vezes seno de alfa. E a componente X? A componente X, você vai usar também de trigonometria. Mas aqui, agora, olha lá, cosseno de alfa. Cosseno de alfa sendo o cateto adjacente. Quem é adjacente ao alfa? Olha lá. Quem está ligado ao alfa? Ah, porque é o V e o VX. Tudo bem, mas cateto adjacente, ok? Lado adjacente, lado menor adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o lado maior do triângulo. Então, lado adjacente, VX. Lado maior do triângulo, hipotenusa, V. Passando V para o outro lado, a igualdade fica V cosseno. Por isso que VX igual a V cosseno de alfa. Legal? Então, moçada, tem um mnemônico para a gente guardar isso aí, né? Tem uma forma, uma frasezinha para a gente guardar isso aí. Poxa, quem que é o VX e quem que é o VY? Tá ok? Então, VX, que era o componente VX. Legal. Ó, primeiro ali, VX. VX é V com o ângulo. Olha a setinha lá no desenho. V com o ângulo. Por que com? Para lembrar cosseno. Agora, VY, quem que é o VY? V100. Não tem ângulo alfa lá em cima. Não tendo ângulo alfa, não tem muito. V100. Não tendo ângulo alfa, então V100, para lembrar o seno. Então, VX, V com, VY, V100 alfa. Belezinha, moçada? Com isso aí, a gente tem aí as formas de somar, subtrair e separar um vetor, que pode ser muito útil aí para o nosso desenvolvimento. Tá ok? Quando a gente for tratar as forças na dinâmica. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.